Fala, meu querido Alan, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem aí do outro lado. Do lado de cá, professor Rodolfo, seu professor de informática aqui no Monster Concurso, tá beleza? Aqui, ó, ó, tem que ir para trás, né? Aqui, ó, 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 eu acho que eu acertei aqui, ó, no Monster Concurso, tá beleza? Ó, professor de informática Rodolfo, professor de maior capital estético desta maravilhosa instituição de ensino, a melhor que você vai encontrar no mercado, tá beleza? Hoje, vamos vir de dicas, viremos de dicas, né, para o concurso do DPEM, tá beleza? Hoje, vão ser dicas para o concurso do DPEM. Lembrando que, dica é dica, tá? Por mais que seja do DPEM, tá certo? Sistema Operacional Windows, vai valer para outras matérias, tá? Então, vai ser algumas noções do Windows, tá? Coisas que vieram agora no Windows 10, mudanças, algumas coisas nós vamos ver aí bem rapidinho, algumas coisas que as bancas podem vir a cobrar, tá beleza? Então, vamos lá, sem mais delano. Ah, muito importante, galera, seguinte, criei um Instagram lá, só de dicas, só coisa pesada, só coisa nervosa de informática, é história, é postagem, é resumo, é tudo quanto a... Estou movimentando aqui, entrei lá, vão lá, sigam lá, dão aquela moral, dá aquele like, manda assim, ô pessoal, gostei da sua aula, gostei da sua dica, dica boa, faz um post, faz alguma coisa sobre isso, vai lá, segue lá, Rodolfo D'Alves, tá? D'Alves, Rodolfo Duarte Alves, tá? Rodolfo D'Alves, segue lá no Instagram, e olha só, é, só para lembrar, você está no YouTube, não tá? Então, faz favor, dá um like aí, tá certo, dê um like, muito obrigado, tá? Então, olha só, dá um like aí, não tem problema, no final da aula eu vou voltar, eu vou pedir o like, se você gostou, aí, você ficou até o final, faz favor de dar um like, tá? Olha só, outra coisa muito importante, nós temos a nossa plataforma de estudantes, que é o Monsterflix, galera, ó, antes de começar, vou falar isso aqui, Monsterflix, para você que está quebrado, está sem dinheiro, para você que, ah, não sei se eu assino Monster ou não, vai lá, se cadastra no Monsterflix, lá tem uma série de vídeos gratuitos, com conteúdo suficiente para você passar, estudar para concurso, a partir de vídeos, tá? Não vai ter o suporte da plataforma Monster, com PDF, questões e tudo mais, né? Enfim, dúvidas, essas coisas, porém, lá tem as videoaulas, todas agrupadinhas para o concurso que você quer, tá beleza? Então, vai lá no Monsterflix, o link está aqui na descrição, na descrição, na verdade, né? Descrição é quando você é uma pessoa discreta, tá? Então, o link está aqui na descrição para você, vai lá, cadastra, é gratuito, Monsterflix é gratuito, tá? Então, entra lá e aí, se você gostou, cara, depois é só vir virar nosso aluno que você vai ter acesso ao mundo de opções, tá beleza? Então, lembre-se, Monsterflix na descrição aqui. Vamos, então, para o que interessa, vamos, então. Windows 10. Windows 10, né, que na minha opinião, em breve vai virar só Windows, eu acho que a Microsoft identificou uma tendência, ela acertou, né, agora na versão do Windows, finalmente, teve o belo Windows Vista, que ninguém lembra com felicidade. Uma bosta de um sistema operacional. Eu, particularmente, não tinha nem muita a reclamar, não, porque eu gostava das novidades do sistema operacional, daquela barrinha transparente e tudo mais, eu até gostava, mas era um sistema operacional muito ruim. Eu sou um cara muito bom, eu gosto das coisas. Eu não sou tão crítico assim. Então, eu acabo gostando. Mas era um sistema operacional muito ruim, diga-se de passagem. Depois, veio o Windows 7, mas o Windows 7 ainda deixava alguma coisa, né, gente, já. Faltava alguma coisa, faltava uma modernização no visual, tá beleza? Aí, depois, o Windows 7, lembrando que antes disso era o XP amado por todos. Enquanto isso, o Microsoft lança no Vitas, no Vista, no 7, e as pessoas ainda no XP, até que veio o 8. O 8, no começo, foi um rebuliço. Por quê? Porque tiraram aquele menu lateral no 8, né? Abriu aquela tela. O 8, particularmente, era um sistema operacional que eu gostava muito, eu achava ele muito moderno. A tentativa deles trazer esse sistema operacional, para mim, foi à frente do tempo, né, Então, e eu acho que a tendência, no futuro, os sistemas operacionais parecerem com aquela tela inicial do 8, mas eles trouxeram algo muito do futuro, capo presente, e não deu certo. Eles até lançaram o 8.1, que tinha o menu iniciar, mas o sistema foi comprometido, então lançaram o Windows 10 em 2015. Tá beleza? Olha só, o Windows 10, ele veio cheio de problemas no começo, tá beleza? Até hoje, até pouco tempo atrás, ele tinha muitos problemas, mas a Microsoft tem lançado atualizações recorrentes, e o Windows 10, de fato, caminha para ser um sistema operacional soberano no mercado de sistemas operacionais, porque é um sistema operacional muito bom, e já teve uma fase que ele era ruim, já teve uma fase que ele era um sistema operacional ruim, pesado, consumia muito recurso, com as últimas atualizações, as últimas melhorias. O Windows 10 melhorou bastante, agora, com a revolução dos SSDs, né, agora a gente, as novas máquinas, os novos computadores e notebooks, estão vindo com SSD. O Windows 10 já é feito para trabalhar com SSDs, e logo, logo, ele tem um desempenho melhor ainda, então, um sistema operacional muito bom, um sistema operacional que eu gosto, tá? Então, foi lançado em 2015, tá? Software proprietário, certo? Código, fonte fechada, lembre-se, nós temos software proprietário, software livre, certo? Software proprietário é um software que uma empresa criou, e ela disse, esse software é meu, só eu posso alterá-lo, distribuí-lo, só eu posso fazer estudos sobre ele, se outras pessoas puderem fazer, elas vão pedir a benção para mim, elas vão ter que me pedir benção, e aí eu decido se eu deixo ou não, tá beleza? Então, este é um software proprietário, software livre, Linux, todo mundo está cansado de saber que o Linux é um software livre. Software livre do Linux, eu posso pegar uma licença livre, uma licença de um software livre Linux, e distribuir, tá? Eu posso distribuir, eu posso comercializar, eu posso alterar, eu posso ir com fonte, eu posso estudar, eu posso abrir para estudo, tá beleza? Então, a diferença de livre proprietário não é tanto a ver com ser pago ou ser gratuito, mas com a capacidade que nós temos de modificar o código fonte daquele software, tá beleza? Porém, o software Windows, ele é pago, tá? Ele é um software pago, a maioria de vocês aí, você, inclusive, que está vendo essa aula pelo seu notebook, pelo seu computador, deve ter um Windows pirata. Se você levou no cara para dar manutenção no seu computador, é pirata, tá? Provavelmente é pirata, tá certo? Mas, ele é pago, tá? E olha só, galera, pague pelo serviço dos outros, tá? Se você não fica com esse de utilizar o Windows pirata, não fica com esse de utilizar o Office pirata, por quê? Porque isso é uma desgrama. E esses softwares piratas, né, eles vêm, você usa um crack para poder desativar registro, desativar validações, fazer um monte de coisa no seu computador, uma hora você pode pegar um crack, uma hora não, a maioria dos cracks, eles têm alguma coisa, eles vão ter alguma programação que vai deixar uma porta aberta, que vai, às vezes, instalar um software malicioso por trás, que vai ficar rodando, vai ficar coletando informações suas, então, tomem muito cuidado, galera, em usar crack, tá? Olha só, uma coisa, por exemplo, sou eu, que sou profissional da área de TI, sou analista de sistemas, utilizar um crack. Eu, querendo ou não, quando eu utilizo um crack, eu sei o que aquele cara está fazendo ali por trás, eu sei aonde ele está mexendo, eu sei os registros que ele está alterando, assim, eu sei, porque, devido à linguagem técnica, a gente consegue ler os documentos e tudo mais, mas, você não sabe, entendeu? Então, é um risco. Eu já peguei vírus na minha máquina, abrindo um código infectado, sabendo que aquele código estava infectado, porém, eu precisava arriscar, porque eu precisava, de fazer, de baixar um software, e eu não achava esse software nem para comprar, eu tive que baixar ele na internet, era um software descontinuado, tive que baixar ele na internet, veio com vírus, eu já sabia, infectou minha máquina, desgramou tudo, tive que formatar, eu já sabia, já corria do risco, já preparei para isso. Então, você que está aí, usando o software KK, tome muito cuidado. Cara, para todas as opções, para todas as opções que existem, no mercado de software pago, existe um software livre. Praticamente todas, vou falar todas, mas praticamente todas, tem Photoshop, Word, Excel, PowerPoint, tudo tem. Vai ser igual ao pago? Não, não vai ser, mas vai te fornecer tudo aquilo que você precisa, que é o básico, porque se você precisa de avançado, logo você trabalha com isso, se você trabalha com isso, e ganha dinheiro com isso, faça o favor de pagar para as pessoas que produzem esse software, tá beleza? Momento lição de moral aqui, porque eu sou da área de TI, eu sou professor, eu sei, o trabalho que é produzir alguma coisa, tá beleza? Imagina você trabalhar e não receber por isso. Vai gostar? Não vai. Então faça o favor, utilize as alternativas que tem no mercado, ou então pague, tá? Não é caro, você paga aí, às vezes você fica sem estudar o final de semana, a merda do final de semana, sem estudar para tomar cachaça. Gasta R$100 de cachaça aí na gambiarra do final de semana. R$100 não vai te fazer nada passar em concurso, fica gastando em cachaça. Aí vai lá no drive da vida, não sei o quê, ah, alguém tem curso do Monster aí de graça? Pelo amor de Deus, galera, me ajuda aí, prioridade na vida. Então, inclusive a gente, para acabar com isso, para não precisar ficar piranteando, para não precisar ficar fazendo rateio, a gente tem o Monster Flix, que está na descrição, que você pode escrever. Então, se alguém produziu, se alguém produziu, galera, vai lá e pague por aquilo, se não, vá nas alternativas que são gratuitas. Ou melhor ainda, se você, por exemplo, ah, não faça rateio, a primeira coisa é, não faça rateio com empresas, tem gente que vive, fica milionário, ganha dinheiro em cima de custos dos outros, não faça isso. Se você ratear entre os seus amigos, ok, isso aí é ok, ratear entre os seus amigos. Agora, dá o dinheiro para alguém que ganha em cima de custos ou de produtos dos outros, não faça isso, isso é muito feio, tá beleza? Se você não tem dinheiro, se você foi lá, rateou, pegou em algum lugar e não tem dinheiro, tudo bem, passou no concurso, vai lá, faz um pix aqui para o Monster, faz um pix para os professores como forma de agradecimento. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para comprar livros da área de TI, o que eu fiz, baixei alguns, tá, baixei alguns, eu fui lá e baixei, quando eu passei nos meus primeiros concursos, eu já fui lá e já comprei esses livros, eu tinha os livros no meu computador, fui lá e comprei esses livros nas bibliotecas virtuais, tá lá no meu computador agora. Eu vou fazer mais ainda, por quê? Porque esses livros me ajudaram, eu mais para frente vou comprar os livros físicos e vou doar para algumas bibliotecas de escola. Então, assim, seja grato, se você às vezes teve acesso a um conteúdo que não foi pago por um meio, às vezes, digamos assim, listo, um drive, alguma coisa do tipo, se isso te ajudou no futuro, retribua isso para a sociedade. Às vezes, não precisa retribuir para nós, não, retribua para a sociedade, dê um curso para alguém, dê o curso do Monster, entendeu? Então, quando essa questão de software comercial, software pago, eu sempre bato nessa tecla, evite usar software pirata, tá? Isso pode trazer muitos danos. Nós estamos na era das informações digitais, na era do vazamento de dados, na era de pessoas perdendo celulares, perdendo contas, perdendo cartão de crédito, tudo mais sendo clonado, o pau quebrando, você vai mesmo colocar um software pirata no seu computador? Não faça isso, tá beleza? Então, depois dessa lição de moral, continuamos. Olha só, o Windows tem um sistema de arquivos em NTFS. O que é um sistema de arquivos? É o gerenciador, é o gerenciador do modo como os arquivos são armazenados no HD, tá? Então, o sistema de arquivos, ele vai gerenciar as pastas e os arquivos. Ele vai gerenciar o modo como as pastas são organizadas, a hierarquia e os arquivos, tá certo? Então, o sistema de arquivos do Windows, NTFS, que é tema de questão, isso aqui você não pode errar nunca. O Windows só tem, hoje, hoje, hoje o Windows só tem o NTFS, tá? Já teve uma época que tinha o FET, tá? FET, FET 32, tá beleza? Já teve uma época que tinha. Hoje, todas as versões do Windows são NTFS. E não tem versão, o NTFS não tem versão, ele vai sendo, ele não tem NTFS 1, NTFS 2, 3, não existe isso. Ele vai sendo atualizado, tá? Ele é atualizado, vai recebendo atualizações, mas é sempre NTFS, tá? É sempre NTFS, esse sempre vai ser o nome dele, sempre até hoje, pode ser que é NTFS vai ser por um bom tempo, tá? Olha aqui, eu acho que eu passei a mais, beleza. Quando a gente fala de Windows, né? A gente vai ter o quê? Os usuários do Windows, todo mundo vai acessar o Windows hoje com um usuário. Hoje, o Windows 10, ele já te traz a opção de logar com uma conta, você já consegue logar com uma conta Hotmail, tá? Hotmail, vamos colocar Outlook para eles atualizaram, com uma conta Outlook. Então, hoje, o Windows, ele já consegue vincular, ele já vincula o seu Windows a uma conta Outlook. Inclusive, ele já consegue vincular a sua assinatura do pacote Office, a sua assinatura do Windows, tá? Os softwares que você tem pago lá, ele já consegue vincular tudo isso na sua conta Outlook. Então, você pode acessar o Windows utilizando uma conta Outlook, existe essa opção, beleza? Aí, dentro dos usuários, a gente tem o administrador, né? Que são quem mandam, tá? É quem manda. E a gente tem os usuários padrão, que é quem obedece. O administrador, né? É o camarada que vai ter acesso a todos os recursos do sistema operacional. Então, ele vai ter poderes ilimitados, ele vai poder alterar outros usuários. Ele vai poder adicionar, alterar permissões de leitura, escrita e gravação, tá beleza? Então, o usuário administrador é o usuário superior daquele computador. A gente pode ter mais de um administrador no computador, não tem problema. Padrão, é o usuário que tem poderes limitados, certo? Ele não vai ter privilégios elevados. E ele não altera outros usuários. Quem altera outros usuários, quem adiciona usuários, é o administrador. O usuário padrão, ele tem os seus poderes limitados. O usuário padrão é para quê? Para acessar o sistema operacional e mexer em uma coisinha ali e tudo mais. O administrador para comandar toda a galera. Característica do sistema operacional Windows. Galera, isso aqui, é importante tanto para o Windows quanto para a parte de arquitetura de computadores, periféricos. Olha só, o Windows, ele é multi-usuário. O que seria isso? É a capacidade de acesso simultâneo de múltiplos usuários. Então, multi-usuário, eu consigo ter o quê? Vários usuários acessando o mesmo computador com instalação Windows ao mesmo tempo. Tá beleza? Então, esses camaradas tomou no usuário, só permite um usuário por vez, e o multi-usuário vai permitir vários usuários. multitarefas, atenção para isso, multitarefa, multiprocessamento. Multitarefa, olha só, permite repartir a utilização do processador entre várias tarefas aparentemente simultâneas. Olha só, multitarefa, eu tenho um processador, tá beleza? O que é multitarefa? O processador, vamos ver o que é monotarefa. Monotarefa, então, o que seria um monotarefa? Eu tenho uma tarefa 1, tá certo? Ela vai acessar o processador. Aí, eu vou ter uma fila de tarefas, esse aqui é o monotarefa, tá? Lembre-se disso, eu vou ter o monotarefa. Então, esse aqui, ele vai ter a tarefa 1, ela vai acessar. Aí depois, eu vou ter a tarefa 2, aí depois a tarefa 3. Depois que executou e eu processei e saiu a tarefa 1, aí, eu posso executar a tarefa 2, tá beleza? Processou, saiu a tarefa 2, aí eu posso executar a tarefa 3. Mono, mono, monotarefa. Multitarefa, basicamente é o seguinte, você vai ter uma fila, né? Você vai ter uma fila de tarefas, várias tarefas, querendo se utilizar, podendo se, querendo utilizar o processador, tá beleza? Várias tarefas, e aí, o processador, ele vai alternar entre essas várias tarefas, entendeu? Ele vai executar um pouquinho da tarefa 1, depois executar um pouquinho da tarefa 2, depois é um pouquinho da tarefa 1 de novo, depois um pouquinho da 3, ele vai executando várias partes dessas tarefas, né? Aos poucos, e no final, ele vai ter a tarefa 1, tarefa 2, e a tarefa 3 sendo executada, tá beleza? Então, ele pode dividir a utilização entre várias tarefas. Então, imagina o seguinte, você tá lá na tela, navegando no browser de internet, então você viu, tá vendo lá, você deu um clique, olha só, você tá fazendo a tarefa de navegar, e você tá clicando. Na hora que você clica ali, o que que acontece? Ele para por microsegundos, isso aí a gente nem vê, é acima da capacidade humana. Ele para, executa a tarefa, entendeu? Executa a tarefa de clique, continua na tarefa de rolagem de página. Por exemplo, quando você tá escutando música e fazendo outra coisa. Então, ele tá ali, ele tá buscando as informações, processando as informações do áudio que tá saindo, e também as informações da tela do software que você tá executando. Então, multitarefas, tá? Você consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Se fosse monotarefa, por exemplo, eu conseguiria fazer só um cálculo por vez. Então, a gente tem essa limitação no monotarefa. Hoje os sistemas são multitarefas. Agora, o multiprocessamento, olha só, multitarefa. Multitarefa, olha só, eu posso ter um processador que recebe e processa várias tarefas, ou eu posso ter vários processadores e cada um desses processadores são multitarefas. Multitarefa não quer dizer que é multiprocessamento. Agora, multiprocessamento vai me dizer o quê? Que é a capacidade de um sistema operacional executar simultaneamente dois ou mais processos, tá beleza? Beleza? Então, olha só, o multitarefa permite a utilização do processador entre várias tarefas, tá? Então, a multitarefa, eu tenho um processador e esse processador ele vai executar várias tarefas ao mesmo tempo, um pouquinho de cada uma. O multiprocessamento é a capacidade de o processador, de um sistema operacional executar dois ou mais processos. então, por exemplo, o multiprocessamento seria no caso da máquina que tem oito núcleos, tá beleza? Essa máquina tem oito núcleos. Então, olha só, eu tenho oito núcleos e aí eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir uma tarefa entre o núcleo 1, tá beleza? e o núcleo 2 e aí eu tenho a tarefa 1 sendo processada cá. Não tem problema. Eu posso ter o núcleo 1 processando uma tarefa e eu posso ter o núcleo 2 processando outra tarefa. Não tem problema. Isso é multiprocessamento. Eu tenho várias fontes de processamento. Então, eu tenho um processador com vários núcleos, eu posso ter vários processadores e cada um desses processadores vão ter vários núcleos. Não tem problema. Então, o sistema multiprocessamento me permite essa execução desses vários núcleos, tá beleza? Se o sistema não for multiprocessamento, eu vou usar só o núcleo por vez. Por mais que o processador tenha oito, nove, dez, quarenta e cem mil núcleos, não tem problema. Então, o multiprocessamento, né, é a capacidade do sistema operacional executar simultaneamente dois ou mais processos, tá? Nesse caso aqui vai ser simultaneamente, tá? No caso, multitarefa é aparentemente simultânea. Então, um processador pode ser multitarefa, tá beleza? Um processador pode ser multitarefa, ou seja, parece que ele está executando ao mesmo tempo, mas ele vai trocando de tarefa uma depois da outra. Ele vai fazendo a mudança de contexto. O multiprocessamento, ele de fato consegue executar simultaneamente, por quê? Porque eu tenho vários núcleos de processamento, tá? Então, multitarefa tem a ver com o processador executar as tarefas e o multiprocessamento tem a ver com o sistema operacional ser capaz de gerenciar processadores que executam muitas tarefas. Certo? Olha só, outra característica, o Windows 10, ele é pré-impetivo. Lembra que eu falei agora há pouco da troca de contexto? O que é a troca de contexto? É o quê? A capacidade de interromper o processo em detrimento de outros. Lembra que eu falei do multitarefa? Ou seja, imagina, você está executando uma tarefa de escutar a música. Só escutando a música. Aí você vai e clica para trocar de música ou você clica para abrir um outro software. Você vai parar a tarefa de escutar a música para executar a tarefa de abrir o software. Isso é muito curto, esse espaço é milésimos, milésimos, muita gente não percebe, mas ele faz isso, ele coloca um processo, por quê? Porque o processo de música está na fila para ser executado, ele está sendo executado. Ele está lá na fila, e aí eu preciso ativar o clique. Então o que eu faço? Eu faço o quê? Eu tenho a capacidade de passar o processo de clique na frente do processo de execução da música. E olha só, eu posso estar executando a música, eu posso estar vendo um vídeo, está certo? Eu posso estar no bloco de notas, editando alguma coisa, e aí eu posso clicar para abrir um outro software. Então olha só, eu tenho uma lista, uma fila de tarefas, de coisas sendo feitas, e eu vou passar o clique do mouse na frente de todas essas coisas para que ele possa ser executado. Isso é o quê? É a capacidade preemptiva do sistema operacional. Ele para as tarefas, a tarefa que ele está fazendo, passa uma na frente para que ela possa ser executada, tá beleza? Isso aqui é bem, é só isso, vocês precisam saber, porque esse aqui é um conceito bem complexo, bem avançado. Dualboot, o sistema, o Windows permite o Dualboot, que é o gerenciamento de dois ou mais sistemas operacionais da mesma máquina. Então, você tem a possibilidade de ter dois sistemas operacionais, um do Windows e mais outro, tá? E o sistema operacional monolítico. O que é o monolítico? É o sistema composto para apenas um kernel. O que é o kernel? O kernel é o cérebro do sistema operacional. É o cerne, é o centro, é aquilo que faz a interação entre a parte de hardware e a parte de software. É a liga do sistema operacional. O kernel vai gerenciar recurso de memória, recurso de processamento, vai gerenciar os processos. Então, o kernel, ele é o cérebro do sistema operacional. É o núcleo que a gente chama, o núcleo duro, hardcore, é o núcleo duro. Então, o kernel, ele é a parte, digamos assim, essencial de um sistema operacional. Tá certo? Olha só, aqui, trouxe até para vocês gravarem aí o que é o kernel. É o responsável pela interação entre hardware e software. Galera, olha só, o que é um computador? É um montante de hardware, de armazenamento, processamento, memória, e softwares que vão operar nesse hardware. Olha só, vocês vão ter um conjunto de hardware, tá beleza? E vocês vão ter softwares que vão operar em cima desses hardware. Tá certo? Eles vão utilizar esses hardware. O kernel vai fazer esse meio de campo, vai gerenciar esse recurso, vai gerenciar o acesso, vai gerenciar os drives, vai gerenciar o consumo dos recursos que esses hardware fornecem e tudo mais. Então, o software, ele vai querer acessar os recursos de hardware, tá certo? E o kernel do sistema operacional, o Linux, do Windows, vai fazer esse gerenciamento, tá? Então, ele detecta os hardware indispensáveis ao funcionamento. Quando você está iniciando o Windows, por exemplo, o kernel, de início, já define o que precisa ser iniciado, o que é essencial para que o sistema operacional funcione. E ele já vai carregar aquilo ali no boot, né? Então, monitor, placa de vídeo, etc. Ele gerencia os recursos do sistema e permite que os programas façam uso deles, né? Então, quais são os recursos? A memória, vai gerenciar a memória, vai gerenciar os processos que vão ter acesso tanto à memória quanto aos recursos de processador e armazenamento, vai gerenciar os arquivos, os dispositivos que são conectados. Toda vez que você conecta um dispositivo, de novo, gera uma interrupção. Então, se eu conectar um pendrive aqui, olha só, o sistema operacional está sendo executado aqui por trás. Se eu coloco um pendrive, isso gera uma interrupção para que eu possa ler informações do pendrive. Então, o kernel vai fazer todo este gerenciamento, tá beleza? Olha só, outra coisa, muito importante, versões do Windows. Nós temos o Windows Home e o Windows Pro, são as principais versões no momento, tá? As que o mercado consome são essas, Home e Pro. A gente vai ter outras que mais o mercado consome essa. Home é para uso básico, usuário comum, você que é usuário comum, é Home, tá? Se você não é programador, se você não é desenvolvedor, se você não trabalha com pesado, com Windows, se o Windows seu é só para diversão, é Home. Não inventa, não vai caçar para comprar Pro, tu não precisa, tá beleza? o Home vai ter basicamente as mesmas coisas que o Pro, tá? Então ele é projetado de WC e é direcionado ao consumidor. O Pro, ele é focado em pessoas profissionais, então ele vai ter o Active Directory, que é a ferramenta de gerenciamento de recursos em redes da Microsoft, Remote Desktop, para você trabalhar online, acessar a sua máquina de outro ambiente, BitLocker, que é a ferramenta de criptografia de unidades e pastas, o Hyper-V vai também no Pro, o Hyper-V ele vai criar, vai fazer virtualização de sistemas operacionais, então você pode criar vários sistemas operacionais, várias máquinas dentro do seu próprio Windows e o Windows Defender Device Guard, que é o Windows Defender mais boladão, o Windows Defender é mais poderoso, tá beleza? E aqui, outras versões, o Windows 10 Education, que é voltado para o meio acadêmico, o Windows 10 Enterprise, isso aqui é voltado para a área de TI, esse Enterprise é mais voltado para os funcionários da ATA, o Windows 10 IoT, que ele é mais voltado para a conexão, para trabalhar com a IoT, Internet of Things, que é voltado à internet, Internet of Things, Internet of Things, Internet das coisas, então ele é voltado mais para trabalhar na internet com dispositivos, com softwares que utilizam a internet, então caixas eletrônicas, terminais de autoatendimento, máquinas de atendimento para vários robôs industriais, ou seja, ele visa criar um ambiente de integração, onde todos esses equipamentos podem conversar entre si através da internet. Então, esse IoT aqui, o Windows 10 IoT, ele vai visar, digamos assim, equipamentos mais, está em equipamentos como robôs, industriais, máquinas de atendimento para o varejo, então vai estar lá no caixa, essas coisas assim, para quê? criar uma rede de equipamentos, de equipamentos eletrônicos e essa rede se comunicar e trocar informações, certo? Olha só, agora nós vamos ver uma coisa aqui que é um negócio que pega em provar, as bancas adoram o explorador de arquivos, está beleza? Isso aqui agora chama explorador de arquivos. Nas versões anteriores chamava Windows, tá? As bancas perguntam isso, nas versões anteriores chamavam Windows Explorer, tá? Não é mais o Windows Explorer, agora é explorador de arquivos, tá? Isso aqui não é mais, agora é explorador de arquivos, mudou o nome, explorador de arquivos, lembre-se disso. As bancas perguntam, tá? Muito importante, quando você abre o explorador de arquivos, você vai lá, aperta a teclazinha do Windows lá, apertou a teclinha do Windows lá, a teclinha do Windows mais o E, ele vai abrir o explorador de arquivos para você. Nada mais é do que o explorador de arquivos do que essa pasta com todas essas opções, tá? Quando eu abro a pasta que tem essas opções, isso aqui, a faixa de opções, tá? a barra de navegação, a barra de navegação, a barra de navegação, tá beleza? A barra de navegação, e o local, né? E o ambiente onde são exibidos os arquivos e as fatas, isso aqui é o explorador de arquivos, tá? Então, todo esse ambiente forma o explorador, a barra de endereço também, né? Todo esse ambiente forma o explorador de arquivos, tá? Ele vai me dar opções para eu poder trabalhar com os arquivos na minha máquina. Muito importante vocês gravarem, acesso rápido, tá? O acesso rápido por padrão, ele vem aqui e nele vai estar contido as pastas que eu mais utilizo, tá? Eu posso, aqui tem um iconezinho, aqui tem um iconezinho de um pin, né? De um pinzinho, esse icone aqui, que ele me permite adicionar uma pasta ao acesso rápido, tá? Se eu clicar nele ali, eu vou conseguir adicionar essa pasta, ela vai ficar fixa no acesso rápido. Esse acesso rápido, se eu limpar os dados do meu computador, essas pastas vão desaparecer, a não ser que eu deixe ela fixa lá em cima, tá? Beleza? Por padrão, quando eu dou o Windows E, ele já vai abrindo o acesso rápido, por padrão, é o acesso rápido, quando eu dou o Windows E, ele já abre desse jeito, né? Com as últimas pastas que eu abri e com os últimos arquivos que eu usei. Aqui, nós temos a parte de este computador. Galera, agora é este computador. Antigamente, era meu computador, tá? Era meu computador. Mudou de nome, também já foi questão de prova. Isso aqui agora chama este computador. Nós temos a área de trabalho, as bibliotecas, ó, de música, download, imagem, objeto 3D, 20, nós temos também as unidades de disco, tudo aqui. Antigamente, nas outras versões, era separado, né? As bibliotecas de documentos, imagens, músicas e vídeos eram separadas, ficavam em uma outra aba separada, tá? Hoje não, hoje está dentro deste menuzinho do ex-computador. E o OneDrive, tá? O OneDrive que já vem, né? Por padrão, instalado no Windows 10. Por padrão, ele já vem com o Windows 10. Se você conectar ele, você consegue utilizar esses arquivos. Muito importante, olha só, a faixa de opções, a gente tem como padrão ter, aí de início, compartilhar e exibir, tá beleza? A gente está aberto aqui de ferramentas de imagem, porque eu cliquei na imagem aqui. Então, eu abri um menu a mais, mas essas três são padrões. Detalhe, compartilhar, eu já tenho uma guia que me permite, que tem uma ferramenta que me permite compartilhar arquivos que estão aqui na pasta, tá? Consegui compartilhar com outras pessoas, consegui compartilhar através do OneDrive, através de e-mail, enfim. Aqui eu já tenho a opção para compartilhar direto do Windows, tá? Então, eu consigo compartilhar um arquivo que está aqui no meu computador com outra pessoa, tá beleza? Olha só, explorador de arquivos muito cobrado. Agora, uma ferramenta aí para vocês ficarem sabendo, já caiu também em prova, mas essa ferramenta é mais simples, que é o quê? Que é o Windows Halo, ou Hello, Hello, enfim, como você quiser dizer aí. O Windows Halo é uma maneira mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos seus dispositivos, usando impressão digital, tá certo? Biometria, vai utilizar uma biometria, tá certo? Ou reconhecimento facial. Então, eu consigo acessar o meu Windows com o Windows Halo, se eu ativar lá, eu vou nas opções de configurações, modos de acesso, eu consigo ativar o Windows Halo para acessar o meu Windows através da digital, da biometria ou do reconhecimento facial. Tá beleza? Então, eu, nesses computadores mais novos, a gente já tem todas essas opções, já temos impressão digital em computadores mais novos, nós ainda, é reconhecimento facial através da câmera, mas o Windows Halo eu consigo acessar e aí eu consigo acessar todos os aplicativos que estiverem lá, se eles tiveram suporte a essa funcionalidade, eu posso acessá-los sem utilizar senha, acessar o OneDrive, acessar o... qualquer aplicativo sem... É como a... a... a biometria do seu celular, você não consegue acessar vários aplicativos do seu celular aí, só com a biometria, você não digita nem mais senha se o seu celular tiver biometria, então, o Windows Halo vai vir a mesma função, porém, ele vai ainda adicionar a opção de reconhecimento facial. Beleza? O OneDrive, como eu disse para vocês, é o armazenamento do Google, tá? O OneDrive, ele vai vir incluso, não só o OneDrive, mas ele vai vir dentro do pacote Office, tá? Ele vai vir dentro do pacote Office, então, geralmente vai estar ligado ao OneDrive, o... o PowerPoint, o Excel, o... o Word, tá? Se você utilizar... é... se você pode utilizar o PowerPoint, o Word, o Excel, sem pagar a galera, só que ele vai ser online, tá? Você consegue utilizar ele online, você vai precisar ter conexão com a internet, inclusive, quando você instala o Windows, ele já vem com... com tudo direitinho lá para você acessar as ferramentas do pacote Office online, tá? O OneDrive, então, é o drive de armazenamento da Microsoft, é o drive de armazenamento da Microsoft, gravem isso, OneDrive, drive de armazenamento. Por padrão, é de 5 a 7 gigas, tá? Por padrão, de 5 a 7 gigas. Aqui, nós temos, o OneDrive, ele permite fazer backup de algumas pastas, como a área de trabalho, pasta de imagem e a pasta de documentos. Gravem isso, o OneDrive permite fazer backup automático. Tudo que eu coloco na pasta de trabalho, nas imagens, nos documentos, ele sobe lá para o meu drive, tá beleza? Ó, aqui ó, é o meu drive aqui, tá beleza? Ó, até trouxe um, 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 uma fotinha aqui do meu drive, das pastas que eu tenho lá, de alimentação, de aplicativos, de auxílios, de concurso público, controle financeiro, então, enfim, tudo aqui que eu tenho lá no meu drive, eu consigo acessar pelo meu computador, tá beleza? Tranquilão, fica lá na barra lateral. Outro camarada, muito importante, né, no Windows, que o Windows vem melhorando, vem trabalhando bastante nele, é a Cortana. A Cortana, nada mais é do que o assistente, de produtividade, o assistente pessoal da Microsoft, da Microsoft. A gente tem a Siri, a gente tem o Google, Ok Google, a gente tem da Alexa, da Amazon, beleza? E a gente tem a Cortana, da Microsoft. Então, a Cortana é o assistente de produtividade, o assistente pessoal da Microsoft. Lembrando, a Cortana, ela vai ter esse símbolozinho, aí, às vezes, você instala um Windows, ela fica o símbolo aqui, aparecendo aqui, tá certo? Ela vai te auxiliar em pesquisas, então, por exemplo, você consegue pesquisar uma coisa, no Windows 10, você pesquisa, quando você pesquisa lá no menu, iniciar, além de você pesquisar nos seus documentos, você pode, ele pesquisa por padrão na internet também, tá? Então, a Cortana vai estar ligada a isso, é o assistente pessoal. Então, eu pesquiso, sei lá, pesquiso pão, aí ele vai tentar listar os arquivos que tem pão no seu computador, e também vai trazer arquivos na internet, vai trazer sites da internet que estejam relacionados com a pesquisa de pão, beleza? E aqui, por último, para a gente fechar este bloco, e a gente vai voltar com exercícios, vamos falar do BitLocker, tá? BitLocker também cai em prova, que é a ferramenta de criptografia da Microsoft. Galera, BitLocker, ele está disponível na Microsoft, e com o BitLocker você consegue criptografar uma unidade de dados inteira, tá? Então, o BitLocker é a ferramenta de criptografia da Microsoft, ele permite encriptar os discos rígidos do computador. Ao ativar, o sistema codifica as informações e impede que hackers façam uso delas, sem inserir a chave definida pelo usuário. Então, o que é a criptografia? O BitLocker você vai ter uma chave criptográfica lá no seu computador, aí você vai poder criptografar uma partição, um arquivo, pastas, beleza? E aí, pessoas externas só vão conseguir acessar esse arquivo, só vão conseguir abri-los, se elas tiverem a chave criptográfica que é de sua posse, tá beleza? Se elas não tiverem, não conseguem. Então, o BitLocker é uma ferramenta muito importante. Lembrando, presente na versão Pro, tá beleza? O BitLocker ele está presente na versão Pro do Windows. Como nós vimos, nós temos os outros aplicativos, o Windows Defender, que é responsável pela segurança do Windows, tá certo? O Hyper-V, que é responsável pela virtualização do desktop no Windows, tá? Então, olha só, isso aqui foi os conceitos básicos de Windows, passamos aqui por cima de muita coisa, para nós fazermos para você essa noção de conceitos básicos. Então, questãozinha marotas, vamos discorrer sobre esses assuntos, vamos jogar o jogo agora, né? Vamos praticar, vamos ir para a prática, porque na hora da prova, o que importa é isso aqui, acertar a questão, beleza? Olha só, tomou água, tomou seu suco, tomou seu refrigerante, seu café, se você está aqui, lembrando, olha só, nós já tivemos mais de 30 minutos de aula, você está aqui até agora, não deixou o seu like, está de sacanagem, né? Está de saca, né, meu irmão? Dá um like aí, fazendo favor, porque se você chegou até aqui agora, é porque você gostou, né? Então, para... Fica legal? Bora lá? Seguinte, então vamos resolver a questão aqui, ó, sistemas de arquivos são as formas de organização de dados. Galera, isso aqui você pode gravar esse conceito aqui no seu material, tá? Eu trouxe questões além do CESP, por quê? Para nós trabalharmos os conceitos, tá? O DPEM é CESP, mas eu trouxe questões além do CESP para trabalharmos os conceitos. Então, sistemas de arquivos são as formas de organização de dados em um meio de armazenamento que normalmente são discos magnéticos. Hoje, hoje, normalmente são discos magnéticos. Hoje já está mudando para SSD, tá? O SSD, ele é eletrônico, tá? Ele é eletrônico. Magnético é o quê? Porque é um imã, certo? Então, os HDs, eles são... Eles têm vários imãzinhos lá, né? Tem uma superfície imantada e ali você vai desenhando a informação. Então, o disco magnético é o HD, normal. A gente tem o disco elétrico, né? O eletrônico, que é o SSD, que é a nova ferramenta agora que está sendo utilizada, tá? Assinale a alternativa que apresenta o nome de um sistema de arquivos desenvolvido pela Microsoft nativo em alguns sistemas operacionais. Então, olha só, nativo nos sistemas operacionais ativos hoje. Então, o sistema de arquivos é o NTFS, certo? Este é o sistema nativo dos sistemas operacionais da Microsoft hoje, tá? Tanto o Windows 7, quanto o Windows 8, quanto o Windows 10, utilizam o NTFS. O Microsoft, o server também utiliza NTFS, sistema de arquivos da Microsoft. Cada sistema operacional pode ter o seu sistema de arquivos, como, por exemplo, o XT3 Linux, XFS Linux, Razer FF Linux, e o FS é também Linux, tá beleza? O XFS, originalmente, né, ele não era Linux, a partir de um tempo atrás, que ele passou a ser aceito por algumas distribuições Linux, certo? Galera, olha só, o NTFS é padrão Windows. O Windows é uma empresa fechada, com código, com o fornece, o Windows pertence à empresa fechada, que é a Microsoft, e a Microsoft fornece o software Windows. Ela tem o controle disso. Então, ela decide que o sistema é o NTFS. Já no Linux, como é um sistema aberto, né, que é um código livre, o que acontece? Você pode desenvolver no seu próprio sistema de arquivos para o Linux, tá? Então, no Linux, nós vamos ter vários sistemas de arquivos, tá? Cada um vai ter uma finalidade específica. Então, às vezes, quando você quer algum tipo de desempenho, algum tipo de... você tem um sistema operacional que é específico para alguma coisa, Então, podem ter sistemas de arquivos que são apropriados para aquele sistema operacional. Tá beleza? Então, o Linux, a gente vai ver vários, vários sistemas de arquivos disponíveis para o Linux. Cada um com uma diferença. A gente já está, inclusive, no XT4, tá? Já existe o XT4. Então, NTFS. Olha só, qual é a principal função do sistema operacional Windows? Editar planilhas? Isso aqui é... Excel, né? Vamos levar em consideração o que é o Windows. Navegar na internet? Hoje, é o Edge. Tá? Antigo Explorer. Elaborar texto? Vamos pensar que isso aqui é o Word. Word não, né? Word só. Porque o Word é mundo. Então, é gerenciar recursos de hardware. Certo? Essa é a principal função do sistema operacional Windows. Lembra que eu falei do kernel do Windows? O que o kernel faz? O kernel, ele vai ser o meio de acesso dos softwares ao hardware. E o meio dos hardwares fornecerem recursos aos softwares que solicitam. Então, olha só. Galera, de novo, vocês têm que pensar que uma máquina é um conjunto de hardware. Beleza? Uma máquina é um conjunto de hardware que vai ter memória, tá certo? Vai ter memória, que vai ter, no mínimo, memória, processador, tá? Vai ter que ter memória, processador, no mínimo. Pode ter sistema sem HD. Então, ele vai ter memória, processador, a placa de vídeo, né? E os registradores. Estes recursos, lembram que eu falei? eles vão ser consumidos, eles vão ser consumidos pelos softwares que rodam no SO. Tá beleza? Então, eu tenho o SO, os softwares vão consumir esses recursos. E os softwares, eles vão estar dentro do SO. Tá beleza? Os softwares estarão dentro do SO. Aqui no meio, eu tenho o kernel. O kernel está dentro do sistema operacional, tá? O kernel, o kernel está dentro do sistema operacional. Então, olha só, eu tenho o sistema operacional, dentro do sistema operacional, eu tenho os softwares. Dentro do sistema operacional, eu tenho o kernel, que é quem faz um meio de campo entre os softwares que necessitam de recursos e os hardwares que fornecem recursos. Tá beleza? Então, o sistema operacional, ele vai gerenciar os recursos de hardware. Certo, tá beleza? Gerenciar o recurso de hardware e tá certo. ele poderia colocar gerenciar os softwares. Também tá certo, não tá errado, tá beleza? Uma questão não elimina a outra. Então, lembrem que o sistema operacional permite que software se comuniquem com hardware e vice-versa. Permite que hardware forneçam serviços para os softwares, tá beleza? Forneçam recursos para os softwares. Logo, a questão é a letra C. Olha só, sistema operacional Windows utiliza multitarefa com preempção, pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Olha só que interessante. Nós vimos lá que o sistema, ele é multitarefa, ou seja, eu permito ter um processador, tá beleza? Que seja multitarefa. Então, ele reconhece processadores multitarefas. Quando o sistema operacional é multitarefa, eu tô dizendo que o sistema reconhece processadores que trabalham com o sistema multitarefa, tá? Se o sistema não é multitarefa, ele não vai reconhecer, ele não vai saber gerenciar, tá beleza? Lembra que eu falei que o sistema operacional gerencia os recursos de hardware e que os softwares fazem requisições para os hardware, requisição de recursos para o hardware? Então, o software, ele faz a requisição de recursos para o hardware, tá? Então, o software, ele vai fazer a requisição de recursos para o hardware, beleza? Então, o software, como eu disse, ele tá dentro do SEO. O que que acontece? Eu clico, eu faço a solicitação, o software, ele vai gerenciar, olha só, ele vai gerenciar essa fila de solicitações, tá beleza? Então, eu vou ter a fila aqui de solicitações, né? Vai ser as tarefas, T1, tá? T1, T2, sabe? As finitas tarefas que vão estar sendo solucionadas pelo hardware. Então, olha só, eu tenho um sistema operacional que é multitarefa, ou seja, o sistema operacional consegue gerenciar as várias requisições que serão feitas ao processador, tá beleza? O processador, ele só recebe a informação e processa. Quem manda a informação é o quê? É o sistema operacional. Galera, pensa, pensa comigo, vamos lá. Você tem um sistema que é físico, que é hardware, e você tem um sistema que é abstrato, que são softwares. Você precisa dessa camada, né? Do sistema operacional para fazer essa conversa. Imagina, você tentar conversar uma coisa que é física com uma coisa que é abstrata, entendeu? Então, o sistema operacional vai fazer isso. Então, o sistema operacional é multitarefa, por quê? Porque ele é capaz de gerenciar essas várias tarefas fazendo requisições ao mesmo tempo ao processador, tá beleza? Então, o sistema é multitarefa. E ele é preemptivo, por quê? Com preempção, por quê? Porque é o sistema operacional que gerencia as interrupções, é o sistema operacional que faz a troca de contexto do hardware. Então, quando eu coloco um USB aqui no meu computador que está aqui, se eu coloco um USB aqui, vai aparecer uma tela aqui. Ou seja, o sistema operacional que está gerenciando. Ele vai parar o que ele estiver executando para poder dar preferência para esse reconhecimento de hardware, tá beleza? Então, isso ocorreu o quê? Uma interrupção no que ele estava sendo feito e agora eu troquei de contexto e trouxe uma outra tarefa, processei uma outra tarefa. Tudo isso em questão de milésimos de segundo. Então, o sistema operacional Windows é multitarefa, ele gerencia, o sistema que gerencia as multitarefas que serão enviadas para o computador e ele tem preempção, porque é ele que faz a interrupção de uma tarefa, é ele que tira uma tarefa da fila e coloca outra no lugar, tá beleza? ou ele que vai interromper para poder dar prioridade para determinadas tarefas, tá? Porque nem todas as tarefas têm a mesma prioridade. E aí, pois, pois, permite a execução de diversas, então isso aqui está certo, pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Então, ele está me dizendo que o sistema operacional é o Windows multitarefa com preempção, pois permite a... Galera, isso aqui está errado, né? Então, porque ele está me dizendo o seguinte, que o fato deles é multitarefa e compreempção permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Não existe essa relação de causa e consequência, tá? Então, pois permite o Windows, sim, e o correto seria e permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Logo, isso aqui está errado, tá? O fato dele ser multitarefa com preempção, tá? Não quer dizer que é o fato dele, olha só, o fato dele permitir a execução de diversos dispositivos de diversos programas faz com que ele seja multitarefa e preempção. Vamos inverter a questão, né? Então, o fato dele permitir a execução de diversos programas ao mesmo tempo faz com que ele seja multitarefa e com preempção. Não, não necessariamente. Ele poderia ser executar diversos programas ao mesmo tempo, mas sem preempção. Não tem... Ele poderia ser, por exemplo, multiprocessamento, enfim. Então, este pois aqui, esta relação de causa e consequência, né? Essa relação de causa e consequência, ela está errada. Isso deixa a questão errada. Galera, essa questão do CESP é muito avançada, essa questão é muito complicada, essa é uma questão de português, tá? Essa é uma questão de português alinhada ao conhecimento técnico. Então, olha só, o sistema operacional Windows utiliza multitarefa com preempção. Certo. Então, ele utiliza, pois, permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Não. Tá beleza? Então, ele está me dizendo que o fato dele permitir a execução de diversos programas é que faz com que ele seja multitarefa e multitarefa com preempção. Não é essa relação de causa e consequência, tá beleza? Na verdade, o fato dele ser multitarefa com preempção, ele vai permitir, isso permite, né? O I, ou então, isso também tornaria mais correto, né? Isso permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. isso permite, beleza? O fato de ser multitarefa, certo? Ele consegue executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Tá beleza? Então, isso, o fato dele ser multitarefa, permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Galera, essa é uma questão de português. Olha como o Césped é malanda. Ele me deu uma primeira proposição verdadeira e uma segunda proposição falsa, tá? E essa proposição, olha só, ela tá, olha só, ela tá galgada no erro de português. Esta é uma questão avançadíssima. O Césped faz isso direto. Já errei, quase que um cara aqui. Já errei muitas questões do Césped por não prestar atenção no português. Tem uma de bancos de dados multidimensionais, né? Ligada à noção de mineração de dados, data mining, que eu errei, que nossa, que eu lembro dela até hoje era uma questão de português ligada ao conhecimento técnico. Beleza? Então, isso é uma questão de português ligada ao conhecimento técnico. Olha só, mais uma questão aqui. Atalhos de teclado são teclas ou combinações de teclas que fornecem uma maneira alternativa de fazer algo que você normalmente faria com um mouse, certo? No Microsoft Windows 10 a sinala alternativa que apresenta o efeito da utilização do CTRL O. Eu até faço assim com o dedo, CTRL ALT TAB, tá? Então, olha só, permite atualizar a janela ativa? No! Permite abrir o gerenciador de tarefa? Também não. Permite selecionar todos os itens de um documento ou em uma janela? Não. Permite mudança do layout do teclado quando houver vários layouts de teclado disponível? Também não. Mostra todos os aplicativos abertos permitindo usar as teclas de direção para alternar entre os aplicativos abertos. Correto é a letra E, tá beleza? Então, correto é a letra E. Então, atualizar a janela ativa F5, né? Gerenciador de tarefas. A gente geralmente utiliza o símbolo do Windows e o Pause Break, tá? Então, tem a clínica lá Pause Break. Você nunca usou ela para nada? Ela é muito utilizada? Não, né? Ela foi pensada para ser utilizada no Excel. Tá beleza? Permite selecionar todos os itens em um documento ou em uma janela. Geralmente vai ser o Ctrl A, tá? O Ctrl A permite gerenciar todos os itens em uma janela, tá? Dependendo do programa, pode ser o Ctrl T também, tá? Dependendo do programa. Permite mudança de layout do teclado quando houver vários layouts de teclado definidos. Essa aqui é Ctrl Alt para o lado. Eu não lembro com certeza essa tecla aqui. Então, essa aqui eu não vou passar aqui na aula, tá? Porque essa aqui vai permitir... eu não vou nem apertar aqui, senão eu vou desconfigurar. Mas se eu não me engano é Ctrl Alt para o lado. Você vai movendo os teclados, né? Ctrl Alt para o lado, você vai movendo os teclados. Enfim, alguma coisa desse tipo. Ou Ctrl Tab para o lado, alguma coisa nesse sentido. e o Ctrl Alt Tab ele vai fazer isso aqui. Ele vai abrir esta tela para vocês, certo? Ele vai abrir esta tela aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui o meu... Eu estava mexendo no PowerPoint na hora, está lá no fundo e aqui eu tenho quando eu aperto o Ctrl Alt Tab eu vou travar nessa tela aqui, ó. Eu vou travar nessa tela que vai mostrar todos os aplicativos que estão sendo executados no momento. e aí eu posso ir apertando para o lado, tá certo? E eu vou navegando entre esses vários aplicativos. Detalhe, quando eu apertei o Ctrl Alt Tab ele vai travar, isso aqui vai ficar travado. Só a partir do momento que eu seleciono, clicar em uma ou apertar Enter que ele vai sair dessa tela, tá? Existe o Alt Tab que a gente usa para passar as coisas e existe o Ctrl Alt Tab, tá? Esse é diferente, certo? Windows 10 possui aplicativos nativos que permitem ao usuário que realize as atividades do dia. Assinar alternativa que corresponde corretamente à segurança de dados. PowerShell, PowerShell eu costumo dizer que é o CMD tunado, eu não, um amigo meu uma vez que trabalhava comigo falou que é o CMD tunado, é o CMD tunado. Windows Update vai gerenciar as atualizações do EITOS, Windows Fax sem scan, então é a impressora, a parte de impressora e fax do Windows, tá? Windows Defender que é o camarada que a gente está caçando aqui que é um antivírus que vem no Windows, muito bom por sinal, usem-o, tá beleza? Usem-o. então é o Windows Defender, certo? Olha só, em relação a tecla de atalhos do Windows 10, analise os afirmativos abaixo, identifique a correta. Ctrl Alt Tab, acabamos de ver, navegue inversamente entre os programas abertos, para navegar inversamente é Ctrl Shift Tab, tá? Ctrl Shift Tab você navega inversamente, eu até desenho aqui, eu até desenho aqui, eu tenho um computador aqui, eu consigo, ó, navegar inversamente, Ctrl Shift Tab, tá ali no computador, ali ó, Ctrl Alt Shift Tab, que eu navego Alt Shift Tab, Alt Shift Tab, que eu navego inversamente entre as, as, as várias, as várias, os vários programas abertos, Alt Tab, eu vou passando um por um, e Ctrl Shift Tab, eu vou passando ao contrário, tá? Ctrl Alt Del, Ctrl Alt Del, bloqueia o computador, não, Ctrl Alt Del, não bloqueia o computador, Ctrl Alt Del, vai para a tela de segurança, Windows L, faz o log off do usuário atual, Windows L, bloqueia o computador, tá errado, Print Skin, captura a tela ativa do aplicativo que está sendo executado e envia parada de trabalho, o Print Skin, o Print Skin, ele não captura a tela ativa do aplicativo, ele captura toda a tela, tá beleza? Ele captura toda a tela do seu computador, e Alt F4, fecha o aplicativo na janela atual, então, correto a letra E, tá beleza? Então, o Ctrl Alt Tab, abre a janela que exibe os programas abertos atualmente no computador, a questão que nós vimos no anterior, Ctrl Alt Del, abre a tela de segurança, o Windows L, bloqueia o computador, tá? O Print Skin, captura a tela inteira e envia parada de transferência, então, o Print Skin, ele captura a tela inteira, opa, correto aqui, e Alt F4, fecha o aplicativo, tá beleza? Essa aqui, foi a nossa última questão de hoje, meu querido, hoje, essa aqui, nós temos essa última questão, e, nós vamos terminar por aqui, a nossa dica para o DPEI, olha só, se você viu até agora, se você viu essa aula, se foi útil, faz favor, escreve lá, Rodolfo Dalvis, tá ok? Se você gostou, manda um oi, manda um alô, manda um joinha, Rodolfo D. Alves, Rodolfo Dalvis, tá? Vai lá, conversa comigo, interage comigo, vou gostar de saber, vou gostar de ouvir a sua opinião, sobre essa aula, e sobre as outras, tá? Não se esqueça, Monster Flicks na descrição aqui, para você estudar gratuitamente, caso você esteja quebrado nessa pandemia, certo? Lembra de seguir, Monster Concursos, Monster.concursos, no Instagram, assinou o Monster Flicks lá, virou membro, gratuito, você vai fazer o quê? Você vai mandar uma foto para nós, professor, estou estudando aqui, pelo Monster Flicks, vai lá no Monster Flicks, e vira aluno do Monster, tá beleza? Depois, se você decidir, se você gostar, aí você compra o produto completo, certo? Muito obrigado a todos vocês, que ficaram até o final dessa aula, agradeço demais, e a gente se vê, numa próxima dica, meu querido, até mais, e é Monster Concursos, tudo nosso, nada deles. O que é isso? 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 Obrigado.